Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Oi, Virgem! Olha aí, Virgem! Vamos ver o que os astros estão reservando para o seu signo em 2018, beleza? Olha, Júpiter governa sua quarta casa astral, indicando que família e pessoas do seu passado terão muita importância em sua vida. Seu sentimento de posse pode aumentar, mas a relação com as pessoas que estima vai trazer felicidade. Surpresas agradáveis com parentes e com pessoas próximas. No trabalho, Virgem! Olha, Marte vai trazer mais poder de iniciativa e pode deixar o seu jeito mais esquentado ainda no ambiente profissional, né? Por isso, evite bater de frente com quem não mostrar o mesmo empenho, perfeito? Cuidado com brigas no trabalho. Viagens, cursos, estudos e contatos com pessoas de outras cidades devem gerar estímulos para o seu progresso. A saúde virginiana. O ano será oportuno para incluir hábitos mais saudáveis em sua rotina. Eu sei, Virgem, que você normalmente, né, já se preocupa bastante com a sua saúde, mas inclua hábitos mais mais saudáveis, né, naquilo que você possa mudar, tá certo? Inflamação, dor de cabeça ou febre repentina pode ocorrer. Mas se mantiver o seu jeito vigilante com a saúde, tudo vai ficar sob controle, tá certo? E o dinheiro, hein? É... Neste ano, Virgem, não vai ser fácil resistir aos sonhos de consumo. Apoie-se em sua prudência típica e aposente o cartão de crédito, né, se perceber que corre o risco de entrar no vermelho, hein? Mas Vênus garante chances de ampliar os seus ganhos em março, abril, agosto e novembro. E a paquera, hein, Virgem? Será que você vai brilhar? Olha, você vai entrar em 2018 com o pé direito e, com o seu charme, poderá cativar seu alvo logo nos primeiros encontros. Até a primeira quinzena de abril, haverá possibilidade de se encantar por uma pessoa de idade bem superior à sua, hein, Virgem? Na vida 2, olha, você terá percepção para identificar as expectativas do par, né, e vai se valer da boa lábia, do bom papo para contornar saias justas no convívio do casal. Só não pode, só não pode deixar preocupações com os interesses do trabalho afetar a harmonia do seu romance. Valeu, Virgem? Aí, portanto, as previsões para o ano novo para você. Previsões muito mais completas, você encontra nas minhas revistas, em todas as bancas da cidade. Um grande 2018 para você, Virgem! E vamos ficando por aqui, né, agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né, mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho